Se anote amanhã. Amado Batista. Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que deu o coração. Se anote amanhã. Conhece o meu pensamento e até escuta que deu o coração. Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso. Perdeu meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. Tem mais amado Batista. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. Perdeu meu olhar um instante, já sabe da minha paixão. E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você que eu quero estar comigo na cama E acende meu fogo, mantém esta chama Será que eu preciso dar que te amo? Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você que deita comigo na cama Que acende teu fogo, mantém esta chama Será que eu preciso dar que te amo É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você que eu duvida de mim É você que eu amo, é você que eu quero É você que eu amo, é você que eu quero Será que eu preciso dar que te amo É você que eu amo, é você que eu quero 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 Comigo na cama Que acende meu fogo, que mantém esta chama Será que eu preciso gritar que te amo Amado Batista no especial sertanejo Olha Marcelo Eu estive em Fortaleza, você teve também Exatamente Exatamente Eu tive em Fernanda Noronha, você teve também Estive também Só que eu fui, você foi pra Turá e eu fui lá passear só Eu estive na Fazenda, você também esteve lá Gostou, aquela turma boa, hein? Obrigado viu, obrigado Aquela gente boa Obrigado você Um abraço ao pessoal todo lá de Anápolis, de Goiás Os amigos seus lá da Fazenda Aliás, seus amigos Seu filho muito bacana Seus amigos lá de Goiás que jogaram bola com você É Fala sempre, manda sempre um abraço pra você Eles se adoram, o pessoal lá tem lembranças maravilhosas Você esteve em Fortaleza fazendo show lá, né? Tive, eu fiz a Réveillon em Fortaleza Fernando Noronha Exatamente É bonito aquele lá, né? Lindo, lindo O Brasil é muito bonito Maravilha Como é que é os projetos? E o Carnaval você pulou aonde? Pô, eu prefiro ver o Carnaval pela televisão Eu fiquei vendo pela televisão É, pela televisão Adoro ver as imagens do pessoal, os desfiles e tal Eu fiquei vendo a televisão E agora, depois do Carnaval, qual é os projetos do Amado Batista? Bom, o projeto meu agora é continuar trabalhando nesse disco novo Essa música 24 horas no ar já é um sucesso É E em julho mais ou menos, junho mais ou menos, eu estou escolhendo as músicas do novo disco E vou começar a gravar em agosto e em outubro, começo de outubro já vai estar lançando um novo disco Ai, que beleza Bom Bom, Amadão, fica comigo aqui, vamos pedir o comercial, João Vamos Nós vamos para os comerciais Na volta tem Léo Canhoto e Robertinho Billy e Mozart Amigo X, nesta sexta, 10 da noite